Vamos para a liga Pokémon, olha aqui meu rival, mais uma vez, venha com isso, vou te mostrar todo o meu poder. Espírito? O que é isso aqui do Trolley? Mais ou menos. O que é isso aqui do Trolley? Você vai morrer! Morreu! Raipel, não sou burro não. Agora a gente está resolvendo tudo, bom, esse daqui pode ser... Vou lá pra mim. Ice beer! Matou! Wow Light! Vou usar Surfer. Olha o sofá! Ele merece usar o ataque de fogo, mas já que não usou também, ele usa o ataque de água. Alakazam? Será que eu vou vencer o último dele só com lapas? Não, é verdade. Não vai ser só com lapas. Será que o Alakazam é bem frágil? Ah não, eu tenho fraqueza, eu sou muito burro. Mas eu acho que ainda dá pra ganhar. Quer dizer, dá pra ganhar mais não. Psíquica! Ah mano, não deu fraqueza, não adiantou nada. Tá bom, já que esse Alakazam é muito frágil, então... Agora eu vou jogar um pouco mais. Calma, hein? Hum... Toma! também. Mas... É diferente. Caos seus meus outros... A gente funciona assim e gera conhecimento, vamos ver o Snorlax. Snorlax do barrigão Use o e-ball Quer dizer, use o cabeçado Errou Toma mais uma cabeçada O próximo é o Plastói Vou colocar aqui Pikachu, vai Tome isso Vou Não Lapras Usa rádio de gelo O que? Só isso? Eu já dava cinquenta Tirou um crítico Tome isso E ficou parado Toma aí, deixa eu só dar um ice cream Pra dar uma certeza Um crítico Ache-se bem Ache-se bem Ache-se bem Beleza Vou matar ele com gelada Ache-se bem Adeus Adeus Você perdeu Não tem mais pra ele Beleza Beleza Cheguei na Liga Pokémon O que é que estamos aqui? Tira a tua beira Tira a tua beira Tira a tua beira Muito bem Vamos aí aqui pra Liga Porque a Liga é a loja Importante pra gente Muito bem, bora Vamos lá Tão que Ei Ó o marcar vindo aqui, ó Bora Ah, você já tá na frente Não tem mais pra ele Me vem sentado Você mostre o meu pobre Me vem jogando Eu tô vindo ali E eu vou mais para mais Me agarra de velho Você você não perdei Me vem sentado Deей Você mostre o meu pobre Me vem jogando Eu sou gar望郁 Bem Vamos lá! 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 Respeito Charizard! Ele é o verdadeiro Pokémon de fogo! Ele é o verdadeiro Pokémon de fogo! Ele é o verdadeiro Pokémon! Muito bem Temos que acabar logo com isso Muito bem Vamos acabar logo com isso A gente vai provar que nós estamos Muito bem Ele vai alertando Para ver se ele fica focado Toma Perdeu Eu não vi o coro O outro Pocomão Era o Ibiçal Nem ligo Pikachu Toma Não Pikachu Tome isso daqui Tome isso Isso daí não vai funcionar muito bem Dragon Wave Essa daqui Deu gol Charminha Ele está pegando os três iniciais A gente já Pega bem Se for assim Nidoking é o X3 Tome isso Eita Esse daqui É eu derrotei Charizard Agora vai ser bom Acabar ele com o F8 mesmo Ah mas ele é mais rápido Do que eu Isso não é justo Ah mas ele não fez efeito Ah Mano Não fez efeito Ah Mano Não fez efeito Tome isso Vai fazer nossa chance Vai fazer nossa chance Não Não Idoquim Acabou Eu escolho vocês no rote Usa cabeçada 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 mais uma vez Vencemos 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 Eu cheguei Na liga Finalmente Calma ai Corai meus pokémon Que estão tendo fracote E além do mais Eu só preciso disso Para me apavorar Até pokémon Ainda não estou preparado Oi O resto Oi Eu acho que vou querer Cinquenta e cinco Desse Cinquenta e cinco Eu vou pegar Até onde? E agora foi plantar o céu Mesmo o céu não novo na idade Mas na terra de a Vamos 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 Ah mano Não estou mais dentro não Enquanto eles voltam a treinar meus pokémon, tudo Mas relaxa, hoje é um dia de aventura